Andei por este mundo de meu Deus Tentando esquecer o amor antigo Que só fez tornar mais tristes os dias meus Em outros braços não encontrei abrigo Onde vou sua sombra me acompanha Onde estou sua imagem está comigo Por isto hoje meu amor estou de volta Voltei porque me ver sem ti eu não consigo Queria ter de volta seus abraços Todo aquele amor que já foi meu O meu corpo ansioso te espera Para sentir o calor do corpo seu Se me der mais uma chance provarei Que ninguém te ama tanto quanto eu O mesmo amor que ainda queima no meu peito Resiste a tudo, está vivo e não morrer Ainda sou aquele homem que te ama Ainda sinto a mesma paixão de outror Meu coração entristecido ainda reclama A sua falta todo dia e toda hora Ainda sou aquele homem apaixonado Que em seus olhos viu amor e viu ternura Ainda sou aquele homem que no peito Carrega a marca desta triste desentura Se me der mais uma chance provarei Que ninguém te ama tanto quanto eu O mesmo amor que ainda queima no meu peito O mesmo amor que ainda queima no meu peito O mesmo amor que ainda queima no meu peito Resiste a tudo, está vivo e não morrer Ainda sou aquele homem que ainda queima no meu peito Ainda sou aquele homem que te ama Ainda sinto a mesma paixão de outror Meu coração entristecido ainda reclama A sua falta todo dia e toda hora Ainda sou aquele homem apaixonado Que em seus olhos viu amor e viu ternura Ainda sou aquele homem que ainda queima no meu peito Carrega a marca desta triste desentura